E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, estou aqui para comentar sobre a grande vitória do Lakers para cima do Memphis Grizzlies. Jogando em casa, o Lakers venceu bem por 134 a 107. Vou falar sobre o jogo, dar os meus pitacos sobre as duas equipes, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, o Lakers teve a volta do LeBron James, o LeBron ficou fora do último jogo contra o Blazers por conta de dores ali na panturrilha, só que hoje, nesse jogo, o LeBron jogou e jogou muito bem, assim como todo o time do Lakers. Foi um grande jogo coletivo do Lakers, foi um grande jogo coletivo, é até difícil listar um só destaque, né? Realmente foi um jogo onde basicamente todo mundo que jogou, jogou bem pelo Lakers, né? Um jogo muito bom. Ó, o jogo começou com o LeBron e o AD bem produtivos, né? O AD conseguiu trabalhar muito bem ali no pick and roll com o LeBron, encontrou ótimas infiltrações, teve um bom impacto na defesa também, né? O Anthony Davis, numa só jogada, bloqueou o JJJ duas vezes, duas vezes, foi coisa linda. O LeBron encontrou ótimos passes pro AD, operou bem no pick and roll com o AD, conseguiu também matar boas bolas de três, inclusive, foi depois de duas bolas de três do LeBron que o Lakers abriu oito pontos de vantagem ali por volta dos sete minutos. O Desmond Bain conseguiu colocar o Memphis no jogo, né? Cortou ali a diferença pra apenas quatro pontos por volta dos cinco minutos. E aí, depois do Desmond Bain cortar a diferença, tivemos um dos lances quentes do jogo, né? Foi um jogo quente, né? Um jogo onde as emoções estavam ali, a flor da pele. E o primeiro lance quente do jogo foi ali um enrosco entre o AD e o Santiago Dama, né? O Santiago Dama tava ali com a bola, ele acabou esbarrando no AD, o AD não gostou muito daquilo, deu-lhe um empurrão no Santiago Dama, aí fechou, né? Clima fechou, todo mundo começou ali a discutir, o Desmond Bain foi tirar a satisfação com o Anthony Davis, o DeAndre Russell chegou, empurrou o Desmond Bain, aí o Taylor Jenkins, né? O treinador do Grizzlies, começou a gritar com a arbitragem, dizendo que tinha que dar a flagrante no AD, virou ali uma confusão e no fim a arbitragem distribuiu técnica pra todo mundo, AD, Santiago Dama, DiAngelo, Desmond Bain, Taylor Jenkins, todo mundo tomou técnica, e aí o jogo seguiu. Ninguém tomou flagrante, ninguém tomou duas técnicas, não. Uma técnica pra todo mundo e vida que segue. Na minha opinião, o errado no lance aí, tá, foi o Santiago Dama, não tinha motivo pra ele ficar ali enroscado com o AD, tá? Eu acho que o Santiago Dama tentou ali provocar o AD, e o tiro acabou saindo pela culatra, porque ele também tomou técnica, o Taylor Jenkins também tomou técnica, então acabou que não funcionou essa estratégia do Santiago Dama. Inclusive, foi o Santiago Dama que se envolveu, né? Ele também se envolveu no segundo lance mais quente do jogo, né? Depois dessa bagunça aí, o jogo recomeçou, né? O Austin Reeves e o próprio AD conseguiram encontrar boas bolas, né? Colocaram o Lakers sete pontos na frente, e aos três minutos, o Rui Hashimura, que entrou muito bem no jogo, matou uma bolaça de três e colocou o Lakers dez pontos na frente. Na posse seguinte, o Santiago Dama recebeu no corner, e quando ele foi arremessar, o Hashimura chegou muito, sabe? Chegou muito junto ali pra contestar, e acabou que rolou uma falta, né? Ali na hora que o Santiago Dama foi pousar do arremesso. Acabou que tinha ali uma perninha do Hashimura, ele caiu, de novo, confusão, e aí a arbitragem revisou o lance e deu uma flagrante 1 para o Rui Hashimura. Só que aí, né, não sei se foi o Karma que agiu ali no Santiago Dama, quando ele foi cobrar os lances livres de bonificação, ele tinha três para cobrar, errou dois, errou dois. Na minha opinião, foi Karma, porque, na minha visão ali, não foi falta pra flagrante, tá? Não foi falta pra flagrante, eu acho que a arbitragem deu ali uma leve exagerada, e, como diz o poeta, né, a bola não mente. Ball don't lie. Quando é marcada uma falta, que não é falta, que não foi falta, normalmente o cara erra o lance livre. E foi o que aconteceu. Pra mim não foi falta, pra mim o Santiago Dama cavou aquela falta ali no Hashimura, e por isso ele errou dois lances livres. Foi o Karma, o Karma agiu ali. Mas, bom, depois desse segundo lance mais quente, aí o jogo deu uma calmada, e aí só deu o Lakers, né? Com o jogo mais calmo, só deu o Lakers, o Anthony Davis colocou 11 pontos de vantagem ali nos últimos segundos, e o Lakers fechou o primeiro quarto, vencendo por 11. É importante dizer que o Memphis Grizzlies perdeu o Marcos Smart ainda no primeiro quarto, né? O Marcos Smart acabou pisando ali no pé do Austin Reeves e deu uma torcida no tornozelo. Ainda não se sabe o grau de gravidade da lesão, mas ele não voltou mais pro jogo. O Marcos Smart acabou saindo ali no primeiro quarto, foi pro vestiário e não voltou mais. E preocupa, né, cara, porque o Memphis já não tem muitas peças. Tá sem Steven Adams, tá sem Brandon Clark, tá sem Jamoran, e agora pode ficar sem o Marcos Smart por um tempo. E o Smart tava sendo um dos melhores jogadores do time, né, cara? Um dos melhores jogadores do time. Então, foi, cara, foi uma noite pro Memphis esquecer, cara. Foi uma noite pro Memphis esquecer. Noite péssima para o Memphis Grizzlies. Vamos torcer pro Smart se recuperar o mais rápido possível. Ele tava com muita dor, e a imagem dele pisando aí no pé do Austin Reeves é uma imagem meio forte, assim, sabe? Então, vamos torcer, vamos tentar manter o otimismo em relação aí pro Marcos Smart. Seguindo, né, no segundo quarto, logo de cara, né, o Lakers abriu 13 de vantagem, e com um baita de um fade away do LeBron ali na cabeça do garrafão, essa vantagem subiu pra 50 a 36, né? O Lakers botou 50 a 36 no placar. O Lakers dominou completamente o garrafão, completamente o garrafão, dominou os rebotes, conseguiu pontuar muito bem ali por dentro, né? A transição ofensiva do Lakers foi muito bem feita, o contra-ataque do Lakers foi muito bom, né? E aos quatro minutos o time abriu 20 e fechou o segundo quarto, vencendo por 23. No terceiro quarto, mesma coisa, o cenário ali do jogo não mudou muito, né? O Lakers continuou machucando na transição, bola de três caindo bem, caindo bem, né? O Lakers matou seis bolas de três no terceiro quarto, DeAndre Russell teve uma excelente produção, excelente produção. O Grizzlies também conseguiu matar boas bolas de três, só que tava sofrendo muito na defesa, então o Lakers se manteve ali 20 pontos na frente. E no quarto período, o Lakers só controlou o jogo, só administrou o Hashimura, né? Foi muito bem no quarto período e o Lakers, sem muitas dificuldades, garantiu sua sexta vitória na temporada, campanha 6-5. E na minha opinião, coletivamente, foi o melhor jogo do Lakers na temporada, né? Um coletivo muito bom, cara, ó. Anthony Davis, 19 pontos, 11 rebotes, 6 bloqueios, jogou demais. O LeBron, 16 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. DeAndre Russell, 24 pontos, 5 assistências, 6 bolas de três. Austin Reeves, 16 pontos, 12 rebotes, 7 assistências e 4 bolas de três. Austin Reeves, que de novo saiu do banco. E essa ideia do Darwin Ham tá dando certo. Essa ideia de colocar o Austin Reeves saindo do banco, cobrindo ali os minutos que o LeBron fica ali no banco descansando, essa ideia tá dando certo. Tá dando certo. O Austin Reeves, normalmente, ele tá entrando no lugar do LeBron. Quando o LeBron sai ali pra descansar, o Austin Reeves entra. E aí o time, sabe, tá funcionando bem dessa forma. Tá funcionando bem. Então, vou aqui elogiar o careca. Darwin Ham tem acertado em colocar o Reeves no banco, tá? Eu tive ali uma certa resistência no começo, tá? Achei meio estranho. Só que tá dando certo, velho. Tá dando certo. O Reeves tá jogando muito bem. E o Lakers tá conseguindo funcionar bem com essa dinâmica. Porque perde o LeBron ali, quando ele vai descansar. Mas tem o Austin Reeves que segura a onda, que arma bem o time, que controla bem o ritmo. Tô gostando, cara. Tô gostando. Hashimura teve um jogo muito forte. 23 pontos, 3 de 3 no perímetro. Então, coletivamente, pra mim, foi a melhor atuação do Lakers na temporada. Todo mundo jogou bem. Não consigo olhar pra um cara e falar, putz, esse cara foi mal. Tem alguns que não foram tão bem assim. Sauron Prince, Cam Reddish. Não foram caras que, meu Deus, como jogaram bem. Mas não jogaram mal. Não jogaram mal. Então, foi um jogo muito forte do Lakers. Esse jogo também foi válido pela Copa da NBA. É importante salientar isso. Inclusive, a quadra do Lakers, lindíssima. Quadra, uniforme do Lakers. Achei, assim, tudo lindíssimo. E é isso, cara. Grande jogo do Lakers. Grande vitória. E o Memphis segue nessa situação, né, cara? Campanha 2-9. Perdeu o Marcos Smart aí por lesão. Nada dá certo pro Memphis, cara. É impressionante. É impressionante a fase que vive o senhor Memphis Grizzlies. Difícil. Difícil demais. Bom, essa é a minha visão, né, sobre o jogo. Na minha opinião, foi uma vitória muito, sabe, boa do Lakers, assim. O Lakers realmente meteu moral aí no jogo. Dominou de ponta a ponta. O Lakers precisava, né, de um jogo assim pra passar uma certa confiança. E vamos ver se nos próximos jogos o Lakers segue nessa pegada. Vamos ver se o Darvinham segue, né, tomando boas decisões como tomou no jogo de hoje, como tomou no jogo contra o Blazers. E é isso, cara. E é isso. O que você achou do jogo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, mande pros seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E usando o link que tá no primeiro comentário fixado, você garante um desconto e um período de teste gratuito. Fechou, então? Não perca essa oportunidade. E é isso. Grande abraço e tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.